O Conselho Deliberativo da Hebraica de São Paulo reuniu conselheiros do clube para as eleições de cargo da Diretoria Executiva e da Mesa do Conselho. Veja como foi. A Hebraica de São Paulo reuniu mais de 200 conselheiros no Teatro Anne Frank para eleger os novos membros da Diretoria Executiva e da Mesa do Conselho Deliberativo. Para isso, cada candidato se apresentou em discursos rápidos sobre as possíveis mudanças e a importância do desenvolvimento do clube para a comunidade judaica. Isso significa que a Hebraica é um corpo vivo, que motiva, que agrega. E uma coisa que é o mais importante de tudo, quando terminar a eleição, quem ganhar e quem perder vai comemorar juntos. Todos em prol da Hebraica e da comunidade judaica. O fato de ter uma renovação na diretoria, ser proibida a reeleição, eu acho que é um motivador. Isso faz com que surjam novas lideranças, o que é importante. E eu, como ex-presidente, só posso dizer que fico muito feliz com toda essa movimentação e dinâmica. É mais uma demonstração da democracia que existe na Hebraica. Poucas instituições têm tanta presença e participação. Eu acho que isso é motivo de orgulho para a Hebraica e para a comunidade. Eu acho que a renovação é fundamental. E a Hebraica é um clube que abre portas para a renovação e precisa da renovação. Os conselheiros tiveram a oportunidade de votar em cinco candidatos para ocupar a mesa do Conselho. Para a posição de presidente executivo da Hebraica, a chapa de Daniel Bialski foi eleita por aclamação. Eu gosto muito da Hebraica e eu acho que é um exercício democrático, muito bonito. Eu sou agora assumindo como conselheiro, eu fico muito feliz e quero ter cada vez mais vida ativa aqui na Hebraica. O Daniel Bialski é uma pessoa de bem, trabalhador, membro da comunidade. O pai dele, Helio Bialski, já foi um conselheiro aqui muito importante. De modo que nós estamos felizes de que haja esta vida. Os conselheiros são beneficiados com isso, eles são valorizados. A Hebraica é uma escola de liderança. Muitas pessoas participaram da Hebraica. Eu mesmo estava pensando agora, acho que eu estou no meu oitavo mandato, ou talvez nono mandato como conselheiro. Eu comecei minha vida aqui dentro. Eu acho que a Hebraica tem um papel importante no contexto comunitário, é importante esse dinamismo e a gente tem que participar. Estou muito feliz. É um orgulho para todo judeu brasileiro ter uma instituição como a Hebraica São Paulo, dirigida de uma maneira espetacular e poder ver uma lição de democracia. Após a votação, o conselho agradeceu a iniciativa de todos e anunciou os resultados. O ex-presidente, Avi Gelberg, assumiu a presidência do conselho com 137 votos. Os demais cargos da mesa foram ocupados por mulheres que já trabalharam com Avi na gestão anterior. O novo presidente executivo, Daniel Bialski, discursou sobre a importância do clube para a comunidade judaica e emocionou a Avi ao homenageá-lo. Eu fiz parte dessa gestão maravilhosa do Avi, quero continuar os projetos que ele já desenhou e outros que a gente também sonha. Eu e todo esse grupo maravilhoso que me apoia e que está comigo, vai fazer que a Hebraica seja um lugar ainda melhor para as nossas famílias, para os nossos filhos e para os nossos amigos. O Daniel Bialski, com a equipe nova, com a diretoria que ele montou, tenho certeza que vai fazer um trabalho e levar a Hebraica para os voos mais altos ainda. Eu vou, na verdade, continuar o trabalho que eu já tinha começado, que eu vinha fazendo, ajudando na comissão jurídica, na comissão de reforma do estatuto. Vejo a diretoria executiva muito alinhada ao conselho, esse novo conselho, e acho que juntos a gente vai poder trabalhar para uma Hebraica realmente forte. Todos seguindo a mesma linha e podendo colaborar para a Hebraica seguir o seu legado e crescer e se atualizar e se modernizar de acordo com a necessidade. E eu estou muito feliz de estar com esse time fera também que entrou comigo. A Elisa sempre foi minha parceira, as duas entramos como vice-presidente, a gente sempre fez um trabalho em conjunto.